Estou abrindo esse bloco com imagens do primeiro encontro entre lojistas e parceiros do Clube de Benefícios da Rede Conceito. O que o Léo falou aqui, explicou, deu aí uma panorâmica do que é essa ideia, que vem crescendo de forma exponencial, né, Léo? É, para a gente é uma felicidade a gente, enfim, conseguir anunciar isso de forma oficial para o mercado, a gente conseguir marcar esse encontro tão bacana entre todos. A gente já conta hoje com 60 empresas de fora dessa área Arquidecora, então a gente já tem os 60 dentro de fornecedores do mundo Arquidecora, e agora a gente tem mais 60 empresas pulverizadas aí de setores, e eu acredito, Pedro, que facilmente aí até o final do ano a gente deva bater mais uns 100, pelo menos, associados aí no Clube de Benefícios. É, para quem está assistindo o programa e está começando, né, a acompanhar isso agora, eu quero que eu mencionasse. Primeiro, vamos falar que a rede de conceito não é um pool de empresas do segmento Arquidecora, esse sim tem um limite, né? Sim. Mas, à medida em que a força dessas empresas foi trazendo para perto parceiros, lojistas, estabelecimentos comerciais, empresários, profissionais liberais de outros segmentos, esse não tem o céu ao limite, né? É, e assim, eu lembro quando a gente conversou lá, acho que lá em 2022, você falou, Pô, Léo, e está vindo uma novidade, a gente falava ali, né? Só que a gente quis deixar uma coisa maturada, algo um pouco mais concreto, porque é aquilo, né? Clube de Benefícios, a gente sempre tem um pé atrás, porque a gente sempre fala, poxa, normalmente parece o Black Fraude, né? Você sempre, ah, tem o benefício, mas está cobrando a mais, e o cuidado que a gente teve para ir desenvolvendo isso pouco a pouco, e pegando pessoas, empresas sólidas, confiáveis, até que a gente falasse, olha, agora a gente está com um corpo suficiente para que a gente realmente se conecte. Léo, a Rede Conselho, desde o seu nascimento, há três anos, em abril, né? De 2021, sempre teve ali a preocupação de manter um critério de qualidade em produtos, em mão de obra, em atendimento, tudo isso. As lojas que querem se parcerizar e querem fazer parte do Clube de Benefícios, também passam por esse clínico, né? Vocês também têm que estabelecer um nível de qualidade, né? É, é o que a gente comentou ali um pouquinho na fala, porque para as empresas, seja do segmento Arquidecor ou não, você tem que estar alinhado com os propósitos que a gente tem, que é a excelência, né? Lógico, pelo menos a gente busca, né? A gente fala um pouco assim, perfeição é utopia, mas a gente sempre tenta chegar... Sempre correndo atrás dela. Sempre correndo atrás dela, mesmo sendo utopia. Então, gente, todo mundo que acredita nessa ideia que a gente criou, que tenha sinergia com o nosso propósito, nos procure. Vamos fazer parte, porque a intenção é que nós juntos consigamos ter um mercado muito mais sólido que a gente já tem e ofereça aos moradores daqui e aos que vêm adotar a nossa região como morada, saibam que aqui ele consegue encontrar qualquer tipo de produto e serviço com excelência. Quem efetivamente ainda não participa e quer participar, não tem cobrança absolutamente nenhuma, tem que oferecer algum tipo de desconto ou algum tipo de condição especial para quem é associado, para quem é beneficiado. Sim, como somos uma associação sem fins lucrativos, a gente, hoje no Clube de Benefícios, você não tem nenhuma cobrança, apenas um benefício desde que exclusivo aos associados. E é um barato que isso começou, lembra quando o Léo comentou, né? Uma das primeiras foi a pousada em Cambori, né? Não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras quando você comentou. E aí cada um dos logísticos foi trazendo conhecidos para participar, né? É, porque a gente tem as amizades, mas a gente está como consumidor, né? Então a gente consome um produto super bacana, um serviço super bacana, poxa, a gente quer do lado. Porque isso fortalece a gente e a gente junto se fortalece. E é uma coisa que é característica tua, né, Léo? Criar, fazer interlocução entre empresas. Na verdade ele não devia ser Léo, devia ser Elo, devia mudar a ordem das letras. Porque ele cria um elo de ligação entre muitas empresas. Já fez isso com o nosso programa algumas vezes, né? E é muito legal essa colaboração mútua, né, Léo? Todo mundo sabe, é que você falou, ganha-ganha, né? É ganha-ganha, é isso. Eu acho que às vezes a gente vive num mundo hoje que a maioria das pessoas começou a tudo cobrar, né? Tudo precisa cobrar para fazer algo. E às vezes até cobrar um retorno depois do que você fez. Não, às vezes a gente pode fazer de bom, né? Se alguém acredita em algo acima do que a gente vive aqui, que não acredite, mas que pelo menos é a nossa energia. Você ter pelo menos algo que você leve, algo positivo para alguém. E que esperando que quem sabe essa positividade retorne. Que legal, Léo. Um abraço. Fica com você. O Aline Abdouni aqui é o nosso lado, o nosso presidente atual da Rede Conselho. A Rede Conselho está compreendendo três anos, já trocou. Aliás, tu é o primeiro presidente homem, né, Aline? Porque era a Lola da Alhambra, depois a Lola da SCA e agora você... É, na verdade a Lola Bidouni, né? Minha esposa foi a primeira presidente e inaugurou. Depois a outra Lola, a Lola SAF da Alhambra e agora eu, o Aline da Caioa aí. Segura, passaram o bastão para ti. Vamos ter que trabalhar muito aí para mostrar serviço depois de duas super mulheres aí, né? É verdade. E o Aline, ele é um dos precursores, seguramente, da ideia, né? Dessa união de lojistas do mundo arquidecórdico, sem fins lucrativos. Trouxe aí, já no início, um número bastante significativo e agora chegando a 60, né? Completo em abril agora há três anos, chegando já a 60 lojistas. Que orgulho, né, Aline? É verdade, muito legal. Para quem ainda não conhece, a Rede Conceito é uma associação sem fins lucrativos, que a gente trouxe no intuito de fomentar o comércio local, elevar também com muitas palestras, conteúdos, viagens culturais, todo esse nosso ecossistema arquidecórdico de arquitetos, designers, engenheiros, paisagistas, empresas, empresários do setor e agora agregando o clube de benefício, que vem daquele encontro, né, de fortalecer, de fato, o comércio local, muito além do nosso segmento de arquitetura e decoração, ou seja, de toda a região. Então, hoje é o nosso primeiro encontro aqui de empresários para que possamos nos conhecer um pouco mais. Hoje, nós estamos falando aí de aproximadamente 120 empresas, tá, entre os 60 empresários, né, 60 empresas que estão participando da campanha e 60 empresas que estão no clube de benefícios. Olha, Aline, a programação da Rede Conceito, que nós vamos ter, nós temos todo ano dois grandes eventos, né, um é lançamento, primeiro o anúncio, né, do resultado da campanha, o lançamento da campanha para esse ano e também depois o Book Conceito. Qual é a programação? Já está marcado isso? A nossa campanha se encerra agora, 31 de março de 2024 e vai começar a nossa quarta campanha. Dia 2 de abril, nós vamos ter o primeiro congresso da Rede Conceito, firmando aí tudo aquilo que a gente tem falado. Vai ser um dia inteiro de muitas palestras e conteúdos, inclusive com algumas dicas de gestão da parte de escritórios, de arquitetura, engenharia, enfim. No dia 17 de maio vai ser a grande festa de premiação, onde nós vamos estar reconhecendo aí todos esses escritórios. É uma festa muito bacana, uma energia muito legal que sempre ocorre, né, na entrega dessa campanha. Então vamos estar aí juntos no dia 17 de maio. E logo mais, no começo de junho, nós já vamos estar fazendo a visita na Casa Cor aí, a Caravana de Santos, com aproximadamente 200 pessoas. 200, 220 pessoas. Cada vez mais numerosas. É, entre os lojistas e profissionais que vão acompanhar para estar conhecendo a Casa Cor de São Paulo. E aí depois, lá para agosto, mais ou menos, lançamento do Conceito. Em agosto, comecinho de setembro, tem a entrega do Book Conceito, para quem ainda não teve oportunidade, você puder mostrar aqui no vídeo. Está no ar. É um livro esplêndido, muito bem feito, pelo Maicon Montemore, com todos os profissionais premiados, com os projetos, com a história de cada um deles. É um grande presente para esse mercado de arquitetura e decoração de Santos e toda a região. É um orgulho muito grande. Que legal, Aline. Parabéns, sucesso, irmãozão. Um abraço. Um prazer. Doutora Roseli Andrade, aqui ao nosso lado, dermatologista, que já se adiantou e já faz parte do Clube de Benefícios. Hoje aqui participando desse primeiro encontro, que antes de mais nada proporciona muito network, né, doutora? Nossa, olha, foi uma coisa muito especial. O Léo foi no consultório e aí ele falou, Roseli, olha, vendo o seu desenvolvimento aqui, a sua trajetória na cidade, eu gostaria de fazer um convite. Ele me apresentou. Eu não conhecia. Eu fiquei encantada em saber o Clube de Benefícios e tudo o que a rede proporciona para o networking, para o desenvolvimento. Realmente, e assim, foi tudo muito rápido. Ele falou, você tem que estar pronta, porque quinta-feira já tem a primeira reunião. E olha, a gente sabe que esse mundo arquitecto, né, e aí eu vou me restringir a falar das profissionais, são extremamente vaidosas, né? Se elas desenham projetos belíssimos, elas têm que estar belíssimas também, né? E a dermatologia na área estética vai atendê-las muito bem, né, doutora? Claro, porque a gente tem um olhar crítico para a beleza. Elas, na beleza da arquitetura, dos locais, e eu, como dermatologista, além de ser dermatologista clínica, de ver saúde da pele, vamos gerenciar o envelhecimento, mas a gente também, enquanto estou olhando para as pessoas e conversando, eu brinco. Você vê isso que eu estou prestando atenção nas palavras que você está falando? Não. Eu estou examinando as suas rugas e as suas pintas. Ah, é? Olha só. Doutora Zeli, muito importante o que você falou, a questão da dermatologia clínica mesmo, né? Muita gente direciona muito para a questão estética, né? Mas uma coisa está interligada com a outra, né? À medida que a pessoa cuida da saúde da pele, da sua saúde em geral, naturalmente que ela vai ter um aspecto esteticamente falando melhor, né? Melhor, é. Eu sempre falo, chegou no consultório, primeira consulta, ele vai para a sala de exame, ele vai ficar só, tira a roupa e vai ficar só de cueca o homem e a mulher só de calcinha e sutiã. Algumas brincam comigo, ah, mas eu não sabia vir aqui fazer um botox. Então, mas na primeira consulta, a gente vai examinar a saúde da sua pele. Porque às vezes tem uma pinta nas costas, que você não tem possibilidade de olhar. Depois dessa consulta... E aí vem, desculpe te interromper, e aí vem o encontro a uma máxima da medicina, que é o diagnóstico precoce, né? Exato. Se você consegue detectar ali, precocemente, a chance de cura, de tratamento é muito mais fácil. Então, eu me formei há 25 anos atrás, numa época onde a dermatologia é... Há 25 anos atrás, com 12 anos de idade, então, doutora. Me formei com 25 e estou com 50. Olha, mas está muito bem, parabéns. Então, a dermatologia clínica é muito importante. As pessoas pensam que é só os injetáveis, só o laser. Não. Tem que fazer uma avaliação anual dessa pele. Aliás, a doutora é de uma especialidade que cuida do maior órgão do corpo humano, né? Que é a pele. Poucas pessoas... A gente pergunta qual é o maior órgão do corpo humano. A pessoa pensa em mil coisas. Não pensa, mas é a pele, né? E hoje, eu falo, o dermatologista, ele cuida da pele, doenças da pele, cabelo e unhas. Então, existe até uma subespecialização, que é só para doenças do cabelo também. Só para a gente concluir, o que as pessoas terão de benefício, aquelas que têm o cartão Fidelidade do Clube de Benefícios, a Willian é o teu, consultório. É, a gente tem um programa de desconto progressivo, tanto em pagamento à vista, quanto em parcelas, tanto nos procedimentos médicos dermatológicos, quanto nos dermatológicos estéticos. Legal, olha só, né? Só para que a gente tenha aí, né, uma representante, né, dos participantes do Clube de Benefícios, que tem participantes em todos os segmentos, praticamente, e cada vez vai crescer mais. Doutora, obrigado. Eu sempre agradeço. Um abraço, tudo bom. Obrigado. Olha, a gente estava falando sobre excelência, e na questão de bolsas e sapatos femininos, a nossa Andréia Passa é uma experta no assunto, muitos anos já na área, atualmente na Capodarte, né, e já participando do Clube de Benefícios, né, Andréia? Sim, é uma delícia. Esse pessoal aqui é muito bacana. O que eu acho mais bacana é ter essa integração, né? Esse networking. Esse networking, essa... Pô, o dia de hoje está sendo uma delícia, né? Esse desenvolvimento aí de você levar os clientes para dar um benefício para eles, né? Porque eles têm os arquitetos todos, eles têm a rede, inclusive, a gente dá o desconto. E a gente sabe que tem um percentual bastante expressivo de profissionais da área do público feminino, né? Sim. Tem muitas arquitetas, muitas designers, né? E até engenheiras também, paisagistas que fazem parte aí. E esse público, eu estava conversando com a doutora Roseli, agora que é dermatologista, e também faz parte do Clube de Benefícios, e dizia era o seguinte, né? Eles embelezam os ambientes de todo mundo, né? Com certeza. E elas são muito vaidosas, as pastelas sempre muito bem vestidas, sempre muito bem com a saúde, com a parte estética. Então, assim, para vocês em especial, atendendo esse público feminino, muitas delas já são até clientes e conhecidas tuas, né, Andréia? Sim, muitas já são clientes, mas se beneficiaram com o desconto, né, que a gente dá. Sim, é. E as pessoas vão se beneficiar com isso. Melhor, melhor. E outras que não usam, passarão a ser, né? Sim, com certeza. E o clube só vai crescer. É. Vem para o clube, que é bem bacana. Deixa eu te falar, Andréia, vamos falar sobre o segmento que você conhece tanto, né? É uma paixão, é um vício, é um fanatismo da mulher, definitivamente. Essa entopeia. Porque a mulher não, não, porque... É verdade. É uma paixão. Porque, assim, a gente sabe que a mulher tem verdadeira adoração por se vestir bem e tal, não sei o quê, mas sapato e bolsa é uma coisa que foge aos parâmetros da normalidade, algumas vezes, né? Às vezes tem clientes que falam, eu não sei onde eu vou pôr esses sapatos, mas eu vou levar. O seu eu não vou guardar. Eu não sei, eu não sei. Mas se eu vou levar, eu vou, hein? Eu vou levar. Como é que é o relacionamento de ajudar na hora da escolha? A maioria delas já tem essa escolha objetiva ou pede muito aconselhamento? Não, não, não. Na verdade, a gente tá ali pra isso também, né? Claro, claro. Pra dar uma assessoria, né? A gente tá ali pra entender o que a cliente quer. Fazer a leitura dela, né? É, porque muitas vezes ela vem da loja querendo um sapato ou uma bolsa, que seja. Só que aí, ela sai com uma coisa totalmente diferente. Ela fala, mas não era nada disso que eu queria. Mas? Mas você entendeu a proposta e mostrou pra ela que aquilo ficaria muito mais bacana. Hoje o cliente quer uma experiência mesmo, né? E tem a ver com isso, né? Sim, tem a ver com isso. Porque assim, é muito fácil a pessoa falar Oi, eu quero esse sapato no número tal. A venda por si só, né? Não, não. A gente faz muito mais que isso. Tem um aqui que é a tua cara e tal. E aí vamos embora. E aí vai mostrando, e aí vai conhecendo a pessoa. Relacionamento, que é o que só tá acontecendo aqui. E relacionamento de pessoas, que é o que eu gosto. Que legal. Olha aí, bate-papo gostoso com o André. Cada vez mais orientando. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adriana.